Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao canal Pesquisei e Comprei Se você já é inscrito no canal, não esquece de deixar o seu like, beleza? E se você ainda não é, caiu aqui pela primeira vez, chegou aqui pela primeira vez Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações Para ficar por dentro dos vídeos que eu trago aqui toda semana, beleza? Posta um vídeo por semana aqui para te ajudar a dirimir as suas dúvidas aí No momento de compra, às vezes você quer comprar aquele produto Que você de repente viu aqui na internet ou em uma loja física Mas você está com dificuldade de saber se o produto é bom, se funciona, se não funciona Aqui é o lugar certo para você ter as suas dúvidas dirimidas Então, não perca mais tempo, inscreva-se no canal E hoje pessoal, eu trago para vocês aqui, comprei E chegou aqui para mim O liquidificador da Britânia Eu vou estar fazendo o teste aqui agora para vocês E vamos ver se de fato ele é bom, se ele é forte, se ele tritura bem Enfim É a Britânia, né? Aqui, vou mostrar para vocês aqui Para vocês poderem ver Ele é bem bonito Potência de 1150 watts Capacidade de 2 litros, 0.7 Acompanha filtro, 4 velocidades, pulsa e auto limpeza e ice Então, promete, né? O cara promete Aqui, ó As cores, né? Que ele tem disponível Na cor preta e vermelha E aqui vem falando mais Alguns detalhes que esse cara tem Sobretampa Sobretampa dosadora com graduação Foco com capacidade de 2,7 litros Já falei anteriormente Filtro Que separa a semente E bagaços Não precisa coar Então, ele vem com esse filtro aqui, ó Que vocês estão vendo aqui Que você, se quiser, você não precisa coar Você botou O seu Sua fruta ali para bater e tal Então, ele vai bater E você vai extrair o suco Sem precisar de coá-lo, tá? Faca com 4 lâminas de aço Com altíssimo poder de Trituração 4 lâminas de aço Função pulsar Auto limpeza e ice Pés Antiderrapante Isso aqui é muito importante E o básico Porta-filho Então, vamos abrir aqui a caixa E vamos ver Esse Cara, como é que ele Realmente é Tá? Estou aqui com uma peixeira enorme, ó Pra poder abrir Essa caixa Sou meio exagerado, pessoal Então, tá aqui Nosso copo Aqui vem um Pequeno manual aqui da Britânia Vamos Britânia Ó, a copa é bem bonito, pessoal Aqui, ó Vem com as marcações, né Da quantidade de líquido, né Que ele comporta E aqui vem o filtro Isso aqui é legal A beça, ó Tá vendo? Esse filtro aqui Você Fixe ele aqui Ele tem os encaixes Lá dentro do copo Vê se dá pra mostrar Não vai dar pra pegar a câmera, mas Tem os encaixes lá dentro Ele tem umas cavidades aqui na lateral Do filtro, ó Tá? E aí você vai encaixá-lo aqui E se você quiser O que você vai fazer? Ao invés de botar Ele sem esse filtro Você bota a fruta O legume Enfim O que você quer fazer Você bota aqui dentro Fecha E tritura Depois você só vai Virar o copo Pra Tirar o suco, tá? É legal Tá? Esse aqui Ele não tem aquele Aquele saque da Da... Como é que fala? Da... Das lâminas, né Tem uns que tem um saque Que você tira aqui pra lavar Esse aqui não tem, tá? A Britânia Deu esse mole Que ela poderia ter feito Esse detalhezinho Que ajuda muito No dia a dia Aqui é a tampa do col Né? Bem legal Material de boa qualidade Parece ser de... Parece ser de... Acrílico Ou... É um material bem... Bem resistente Tá? Não é vivo E aqui está A coroa da obra Né? Que é o... O motor Tá? Muito bonito Essa grande Muito bonito Esse botãozão aqui, né? Bem... Expressivo Bem... Bem bacana Tá? Aqui na parte de baixo Ó Tem um porta-fio Você pode Tá girando o fio pra cá Ó Enrolando aqui Desse jeito E assim você Na hora de guardar Facilita bastante Você... Né? Não fica vendo O fio Beleza? Então eu vou estar Fazendo a lavagem Das peças Porque vai ser a primeira vez Que ele vai ser usado E depois eu vou estar fazendo Aqui um suco De abacaxi Pra ver se ele realmente Tritura bem E tudo mais Beleza? Então tá tudo pronto aqui Eu vou primeiro Dar um pulsar E depois então Eu vou Estar batendo Pra vocês verem Tá legal? Vamos ver se ele realmente É bom Ou não Então vamos lá Vou segurar aqui Por questão de costume Mas ele não vai se mover Né? A tampa vai sair Porque a tampa é bem firme Esse aqui é Mania mesmo Tá? Lá O pulsar dele é bem É bem potente Tá? Agora vamos Pro outro lado Vou voar Pro outro lado O que é isso? Esse cara é muito bom, bem forte, gostei. Bom pessoal, esse cara também você pode bater gelo, tá? Então vou botar um gelinho aqui no suco, tá bem geladinho, tá? Lembrando que o gelo você não vai bater pra frente, ou seja, no sentido horário, você vai bater no pulsar, que tá escrito aqui, ó, Ice, pro lado do pulsar, tá? Beleza. Então pessoal, o que é que eu fiz? Eu botei o filtro aqui pra poder testar pra vocês e coloquei o abacaxi dentro do filtro. Você pode observar que você não tá vendo o abacaxi aqui, legal? Então eu vou, mesmo esquema, vou pulsar primeiro e depois eu vou... Observar que ele é bem forte quando eu aperto o pulsar a velocidade porque ele, no barulho que faz... Outra coisa importante pessoal, que eu sempre falo, é você nunca pegar o botão do seu ilificador, ou de qualquer aparelho seu e fazer isso aqui, ó. Ou seja, você pegou o botão e você fez isso. Contudo, isso arrebenta o seu motor, qualquer motor, ele não vai resistir muito tempo se você fizer isso. Porque aqui por dentro tem caixas que são plásticos. Então se você der essa, sabe, essa pancada de uma vez só, o seu motor não vai durar. Então se você quer que o seu motor, ventilador, liquidificador, tudo que você tiver aí que for movido a motor, se você quer que ele dure, você tem que ir fase a fase, ou seja, botão 1, botão 2, botão 3, botão 4, de forma pausada, sabe? Não de vez, assim, ó. 1, 2, 3, 4. E na hora de desligar, a mesma coisa. Você não faz isso, ó. Você vai, ó. Ponta a ponta, entende? Isso vai fazer com que o seu equipamento tenha uma durabilidade muito maior do que o equipamento da maioria das pessoas. Beleza, pessoal? Então eu vou... Mostrar pra vocês aqui. Então assim, o pé dele, pessoal, realmente, ele não derrape. Eu vou aqui, ó, mostrar pra vocês, ver se consigo pegar aqui. Ó, aqui tá o pé dele, ó. Tá? Tá em cima do grunito aqui. Eu vou empurrar ele pra lá e pra cá pra vocês verem como é que a aderência dele é boa, ó. Tá aqui, ó. Tô empurrando, ó. 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 Ele não derrape, ó. Ele segura... Segura bem, tá? Então, você pode ficar tranquilo aí que você não vai ter problema com isso. Agora vamos tomar um suquinho pra gente fechar o vídeo com chave de ouro. Beleza? Ó. Ele virou aqui, ó. Que delícia. Isso aqui é saúde líquida, pessoal. Suco da fruta. Olha só que delícia. Vai tomar aquele suco gelado. Suco de abacaxi. Se você gosta, você pode botar umas folhinhas de hortelã. E aí, se você... Esse cara, você pode triturar... Tritur... Esse cara, vocês podem triturar gelo, pessoal. Não tem problema, pode triturar o gelo aí que... É super de boa. Ele resiste, tá? Ele é apropriado pra isso. Então, tá servido? Delicioso. Link na descrição. Primeiro comentário fixado. Gostou? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike também. Valeu? Forte abraço. Até o próximo vídeo do canal.